Nós estamos aqui no Nazaré do Bruno, e aqui no Nazaré do Bruno a população vai receber um posto do Saai. Olha só, está em construção, os profissionais estão trabalhando a todo vapor aqui para poder entregar a obra no prazo, porque vai ser no dia 2 aqui, os profissionais estão trabalhando, e nessa área aqui, que ainda vai ser totalmente trabalhada ainda, vai ser implantado um piso e também um jardim para que possa embelezar aqui a fachada e a frente desse posto de atendimento do Saai. Atualmente a população realiza todos os serviços, ou paga todos os serviços relacionados à fatura e a outras questões administrativas do Saai, todas lá na cidade de Caxias, e aqui vai realmente, esse posto vem trazer aí uma comodidade maior para a comunidade. Esse aqui é o povoado Nazaré do Bruno, comunidade, inclusive, olha só, ali embaixo, temos o piso, o material que o pessoal está usando ali, e aqui o piso intertravado que vai ser usado, vai ser implantado ali na parte do jardim ali, para embelezar ainda mais. Então vai ser praticamente uma pracinha na frente do posto de atendimento aqui do Saai. O muro já começou a ser levantado ali, então é isso, realmente uma área bem importante aqui, um serviço importante do Saai, chegando agora ao povoado Nazaré do Bruno, aqui no segundo distrito de Caxias. Tchau. 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 Obrigado.